Vendo a estrela Vendo as ondas fugindo no mar Busco a causa primária de tudo No universo profundo a vibrar Abro a Bíblia e busco na fonte E a verdade consigo encontrar A essência do corpo é a alma Assim como o perfume na flor Mas a essência da alma é a vida E a essência da vida é o amor Música No sublime milagre materno E a quase mamãe a embalar O seu sonho futuro nos braços Desfrutando o prazer de esperar E a criança nascida que chora O mantivo na vida sem fim Abro a Bíblia e a resposta de tudo Eu encontro explicado assim A essência do corpo é a alma Assim como o perfume na flor Mas a essência da alma é a vida E a essência da vida é o amor A essência da vida é o amor E a alma é a vida E a alma é a vida E a alma é a vida E a alma é a vida